Boa noite pessoal, José Valdo Guaramiranga Imóveis. Só avisar para vocês que nós estamos sempre inovando. Qual é a inovação agora? Esse belo LED que fica aqui mostrando todos os imóveis que a gente tem se chegou na cidade. É o primeiro da cidade de Guaramiranga também, assim como o carregador elétrico. O primeiro LED da cidade de Guaramiranga está na Guaramiranga Imóveis, passando todas as nossas opções para vocês realizarem um bom sonho. Guaramiranga Imóveis, sempre fazendo para os nossos clientes o melhor. Não precisa nem entrar no imobiliário, já vê no nosso LED e na TV que nós temos aqui à frente.